Como você lê um versículo primeiro? Você tem que... Eu não sei quanto tempo você tem na fé, mas ninguém consegue de primeira ler um texto e interpretar o texto, porque a Bíblia não foi escrita para a nossa cultura. Ela não foi escrita para brasileiros, de cultura brasileira. Então a nação brasileira tem 500 anos só de existência. E a Bíblia, só de quando Jesus pisou em Jerusalém, já tem quase 2 mil anos. Então o que acontece? Existe uma distância muito de tempo, de escrita. Então requer uma dedicação, um estudo. O que eu recomendo é quando você lê um texto, como por exemplo... Deixa eu ver se eu vou colocar aqui um. Esse aqui, ele é chamado de Bíblia Hub. Está vendo? Deixa eu deixar a tela inteira assim. Ok. Tirar isso aqui. Esse aqui, ele pode te ajudar muito. Por exemplo, você pode baixar ele no seu computador, esse programa. E por exemplo, vamos ler aqui. Aí eu coloquei aqui, Gênesis 1, 1. Aí aqui você tem várias opções. Paralelo, sermões, áudio, visual, comentário, interlinear. Tá bom? Hebraico, lêxico, strong. Entendeu? Aí eu coloco aqui, Gênesis 1, 1. Está em português. Se bem em português, ele entra. Se não tiver... Ótimo. Aqui, pronto. Deixa eu colocar 1 agora. Aqui você vai encontrar... Aqui você vai encontrar várias versões de um texto só. Só Gênesis 1, 1. Então aqui você vai trabalhar no princípio, Deus criou os céus e a terra, a versão internacional, a nova tradução viva do princípio, Deus criou os céus e a terra. Aqui você tem várias traduções da Bíblia, só para tratar aquele texto. Tá bom? Aqui, você encontra... Como isso aqui é gratuito, tem um monte de propaganda. Deixa eu subir aqui para... Colocar já comentário. Tem muito... Aí aqui você encontra vários comentários, só do versículo 1. Está vendo? Semana da Criativa. No começo. Aqui é o comentário de... Likot, para leitores ingleses. No começo. No começo. João 1, 1. Desde a eternidade. Mas no início desse sistema. E aqui vem tratando. Está vendo? Sideral. Do qual o nosso sol. Aí vem tratando. Aqui já tem outro comentário. No começo de todas as coisas. É o primeiro dia da criação. No começo. B. Bereshit. Em princípio. Está vendo? Aí vem comentando. Deus. Hebraico. Elohim. É uma palavra plural. na forma mais unida do verbo no singular. Exceto quando se refere aos falsos deuses dos pagãos. E aqui. Criado. Criação. No sentido estrito de produzir algo. Olha só. O céu e a terra. A frase normal na Bíblia para o universo. O céu. Aqui vem comentando. Então ter comentários lhe auxiliará ao entendimento. Então o que eu lhe recomendo? Não saia desse texto enquanto você não entender o texto. Vou colocar aqui um outro comentário do Púpto. Aqui. Falando de João 1. Está vendo? No princípio criou Deus os céus e a terra. Só um versículo. No princípio Bereshit. Não é nem desde a eternidade. Como em João 1, 1, 1 Sempre associa Na aula eu falei isso hoje Então é que vem tratando Vem comentando só Gênesis Um olho tanto de comentário Então exige muita dedicação E depois você aplica O que você aprendeu Aqui você encontra Muitos paralelos Você vai encontrar A palavra Você vai encontrar aqui no próprio original Que vai lhe auxiliar Olha aqui o Bereshit Muita propaganda Aqui não é fácil Aqui tem Strong também Aline Oliveira Tudo bem Aqui por exemplo No início A gente já tem Hebraico Só aqui no início Aí aqui tem em português Aqui tem no original Traduzido É uma preposição Substantiva singular Feminino Aí primeiro Começo Melhor Tá Começo Chefe Parte escolhida Aqui nós Aí ó Deus Deus Elohim Tá bom Aí aqui ó Vem O significado de Deus Criou Separado Esse criou aqui ó Bará Verbo qual Perfeito É a terceira pessoa Do singular masculino Tá bom Aí vem ó Céus Separadamente Tá vendo ó Os céus Aí você vem trabalhando E A terra Aí vem Trabalhando Então tudo isso Vai auxiliar você Aí trabalha um texto Lê um texto E só sai do texto Depois que você Assim Captou tudo Sabe Entendeu Aquele assunto E a partir desse Desse ponto Você Não 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 Perde mais nada Se adapta Se acostuma A estudar E tudo Na realidade Aí tudo se torna mais fácil Tá bom Bom Gente Eu vou Eu vou me despedir Amanhã às 22 horas Nós temos aula novamente E depois eu tiro alguns períodos Pra bater um papo com vocês Mas se a NVI é confiável Rapaz A NVI é uma das melhores Meu irmão A NVI Bíblia que não é confiável É da Testemunha de Jeová Entendeu A NVI A NVI começa a ler Que você se apaixona Tá bom Agora não é Bíblia Não é uma Bíblia Pra você levar pra igreja Porque a maioria Se você for pentecostal Principalmente Tudo bem Bíblia pentecostal global Não tive acesso a ela ainda não Tudo bem Eu vou despedir de vocês Você que quer Aprender a palavra de Deus Nesse momento Que nós estamos vivendo Então Nós temos Um curso especial pra você Um curso avançado Pra você estudar Você que deseja Mais informações Ou estudar teologia comigo Que vai te direcionar Para o nosso site Teologia Alcanço de Todos Que é esse aqui Que está aqui Vai te direcionar Para esse site aqui Aqui você vai entrar Na plataforma Central do aluno Na central do aluno Você vai No primeiro módulo Que tem lá Que é o módulo Para alunos iniciantes Ou alunos e visitantes Quem está visitando Clique lá Que você tenha Acesso ao primeiro módulo Você vai ver Como funciona Todo o nosso primeiro módulo Que também é gratuito Pra você começar E já sentir um gosto De entender mais A palavra de Deus Quero poder ajudar você A entender mais A palavra de Deus Muito obrigado Deus te abençoe E te espero lá Mais informações Acesse já TeologiaAlcançoDeTodos .com.br CETAT Seminário de Teologia Alcanço de Todos Transformando pessoas simples Em extraordinárias Espero você .com.br